O curso do Cé é um curso excelente, é um curso que nos ensina a pensar, nos ensina a fazer um planejamento muito detalhado, mas muito prático, muito fácil. Depois de um tempo, você bate o olho e você enxerga as coisas. O curso, ele clareou as minhas ideias, coisas que eu achava complexas, difíceis de entender. O professor Helio explica de uma maneira simples. Você entende e tudo parece óbvio. Como ninguém tinha pensado nisso antes, de explicar dessa maneira tão fácil de entender. Outra coisa que eu gostei muito no curso foram as atividades práticas, muito bem dadas, com muito detalhe. Parece até que o professor está segurando na nossa mão para poder ensinar a fazer as dobras, os torques e instalação de APM e de mini implante. É tanto detalhe que dá uma segurança danada na hora da gente fazer na boca do paciente. Que também percebe a nossa segurança, a nossa postura em relação à conduta das consultas. Os pacientes, eles percebem de imediato. Nossa, doutora, como você está diferente, né? Percebe muito mais segurança e muito mais entendimento na hora de explicar para os pacientes. É muito clínico, é uma clínica essencial para a ortodontia. E além de tudo, finalizando o curso, ainda tem aquela parte em que ele ajuda a gente no marketing, nas redes sociais, de como conversar com o cliente, postura com secretária. É muito bom, eu realmente fiquei encantada e recomendo a todos. É um curso excelente. O curso excelente é um curso excelente.